De nós, só saudade de tudo que rolou em nós A vontade se revela e não dá pra esconder Tá em nosso olhar o desejo e o medo Que te faz entregar e ao mesmo tempo faz voltar Sempre na hora H, sempre na hora H Que te faz entregar e ao mesmo tempo faz voltar Sempre na hora H, sempre na hora H Olha, eu não aceito esse teu jogo, teu castigo Essa indecisão só faz sofrer eu e você e o nosso amor Eu já te provei que tô querendo compromisso Fica comigo Fica comigo Olha, eu não aceito esse teu jogo, teu castigo Essa indecisão só faz sofrer eu e você e o nosso amor Eu já te provei que tô querendo compromisso Fica comigo Fica comigo De nós Só saudade de tudo que rolou em nós Em nós A vontade se revela e não dá pra esconder Tá em nosso olhar o desejo e o medo Que te faz entregar e ao mesmo tempo faz voltar Sempre na hora H Sempre na hora H Sempre na hora H Olha, eu não aceito esse teu jogo, teu castigo Essa indecisão só faz sofrer eu e você e o nosso amor Eu já te provei que tô querendo compromisso Fica comigo Fica comigo Fica comigo Olha, eu não aceito esse teu jogo, teu castigo Essa indecisão só faz sofrer eu e você e o nosso amor Eu já te provei que tô querendo compromisso Fica comigo Fica comigo Amigo, olha, eu não aceito esse teu jogo, teu castigo Essa indecisão só faz sofrer em mim, você e o nosso amor Eu já te provei que tô querendo um compromisso